Ministério Assuntos Parlamentares na Comunicação Social saiu uma naimba a Copa Função Pública da Lacia e Retina Rihonrua, Rua Nunes em Tolo. A Comissão Organizadora liu-se a Comissão Função Pública ao sorteio de Linhas Ministérias Rua Nulu que decidiu Linhas Ministérias na reta número 1 que saiu uma naimba a preparação Copa Função Pública atina Rihonrua, Rua Nunes em Tolo. E a sorteio de resultado mono para o Ministério Assuntos Parlamentares na Comunicação Social saiu uma naimba a preparação Copa Função Pública atina Rihonrua, Rua Nunes em Tolo. Uma naimba a Copa Função Pública, Rihonrua, Rua Nunes em Tolo liu-se Diretor Geral do Ministério Assuntos Parlamentares na Comunicação Social, Ponciano da Cruz Leyte-Hateten, toda a nebe Siracimu se saíkaman banjira em maho do Serviço Hamutuk que devem ter sucesso. e para que devem ter sucesso. e para que devem ter sucesso. Bom dia, a presidência da República e agora a Iné. Vamos encerrar o esforço do outro, a tua comemoração da União Pública da CIA e da Iné. Vê-la sair dia e se é possível, via juntão, a participação ativa, os linhas ministeriais na Ordem do Cervo Todo devem ser ou a parte, vai vir a minha convida. Ministério do Assunto Econômico, Ministério de Finanças, Ministério do Negócio Estrangeiro na Cooperação, Ministério de Solidariedade Social na Inclusão, Ministério do Assunto Combatente e Libertação Nacional, Ministério da Agricultura na Pesca, Ministério do Petróleo na Minerais, Secretário do Estado de Formação Profissional na Emprego, Secretário do Estado de Juventude no Desporto, Secretário do Estado de Igualdade na Inclusão, Universidade Nacional Timor-Loroçai, Provedoria Direitos Humanos e Justiça, Instituição Nacional Administração Pública, no Gabinete Primeiro-Ministro, David Gonçalves, GEMEN.